Quando a noite vai chegando lá no fundo do sertão, é hora que começa a nossa festa do peão A peãozada apaixonada, grita, canta, sapatia pelo chão, rodeio tá na veia e meu Deus no coração Assim sigo minha jornada, pois minha vida já foi lançada pro mundo da festa do peão E é de cidade em cidade que procuro a minha felicidade, nas areia da paixão Pra quem não me conhece ainda, por favor não cause espanto, meu apelido é mosquito, meu nuvem é enriquecendo